Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nessa loucura dessa cidade Calma! Família, tô indo lá pros camelô, mano, vou lá dar uma volta lá, vou meter um louco lá dentro, mano Só preciso achar onde é os camelô, né? Porque eu não faço a mínima ideia onde é Vou tentar se encontrar aqui, né? Não sei se é pra lá, se é pra cá, eu acho que eu já passei, mano, já ó É, eu tô aqui perto da roda gigante, na real, né? Perto da roda gigante, acho que eu vou pra lá, mano Eu tô longe, cara, meu Deus do céu Faz fora, senão vai abrir, senão vai abrir Vem, família, onde é os camelô, cara? Não faço ideia, vou pedir informação pra esse tio aí, ó Opa, tio, vou te perguntar, tio, onde é os camelô? É na rua 1.400, dá pra 1.400 a rua Beleza, valeu, tio, tô brigado aí Vambora 1.400 Opa, quer me apoiar essa motorizada aí, não, tio? Meu, família, 1.400 Onde fica a rua 1.400? Opa, bom? Só agora que eu quero perceber o que eu tava olhando pra ele 1.400 Acho que já passou, cara Ah, mano, acabou a ciclovia, eu tenho que pegar a calçada Opa, valeu Ah, acabou a ciclovia, né, vai fazer o quê? Acabou a ciclovia, não vai pela calçada Acabou a calçada, não vai pela rua 1.400, família Onde que fica a rua 1.400? Eu acho que tá diminuindo, sabia? Cadê a ciclovia, meu Deus? 901 901 Ah, vou perguntar pro seu tio aí de novo Opa, tio Tudo certo? Vou perguntar, onde fica o camelô? Ah, não sabe? Beleza, então, valeu Vai lá? Beleza Ah, então tá bom, então Se é pra lá, vambora, família Opa Opa Família, quando eu chegar lá perto Eu volto com vocês, vambora Eu quero apresentar pra vocês uma plataforma Que eu tô tirando uma renda extra Eu tô falando do site que é do meu parceiro Que é a OneWin Onde eu ganho dinheiro de forma constante E o meu jogo favorito é o Luke Jack A sua tarefa principal é onde você tem que tirar o dinheiro Antes que o piloto voe longe E eu vou explicar tudo pra vocês Como que é a plataforma possível Galera, primeiro você vai entrar aqui na OneWin E vai fazer o seu cadastro Que é muito fácil e muito simples Depois você vai clicar aqui em cima Em depósito E tem várias formas pra vocês depositar Lembrando que o Pix é a melhor delas Porque cai na hora Depois que o dinheiro cai na sua conta Vem a melhor parte, que é a hora de jogar Pra jogar é muito simples Você vai aqui na opção aqui embaixo E vai na opção Luke Jack Agora eu vou fazer aqui duas apostas E vou esperar um bom resultado Fiz a minha aposta e agora vamos lá Agora vai subindo, subindo, subindo Sobe, sobe, sobe E tirei Boa, multiplicou por 1.93 E o meu 100 reais viraram 193 Agora eu vou continuar jogando Sobe, 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 sobe Tirei galera Boa galera, agora eu vou te plugou por 2.22 E eu ganhei 222 reais Galera, lembrando Jogue com cuidado assim como eu E aí você poderá sempre ganhar dinheiro nesse jogo Ah, acabei de ganhar aqui familiar 2.4x de novo Que dia ótimo que eu tô hoje Bom, agora vem a melhor parte Vou fazer um saco Agora você entra aqui na sua conta E clica em retirado Aí você seleciona o melhor método de saque pra você E indica o valor E é isso Agora eu vou apenas esperar pelo meu dinheiro E é isso galera Esse jogo tá no site da OneWin E esse é o site dos meus amigos em quais eu... Eles tem um saque de fundo rápido e sem comissões Registro simples e sem verificação Vou deixar um link para esse jogo Apenas para os inscritos do meu canal O pessoal da OneWin vai dar mil reais Através do link do código promocional SANTO500 A todos os seus novos clientes para o seu primeiro depósito Por registro o link código promocional Estão aqui no primeiro comentário fixado E olha só galera, o que chegou aqui pra mim, ó O dinheiro chegou rápido na minha conta Agora é só produir essa grana Então é isso galera, essa foi a dica Agora bora pro vídeo Família, chegamos nos camelôs Você já tá ligado o que eu vou fazer, né? Vamos entrar ali dentro O que tem de bom pra fazer Bora, família Bora Deixa eu ver Meu Deus Opa Vamos entrar ali nos camelôs, família Meu Deus Como é que eu não apanho ele? Nossa, olha isso aqui que tem pra vender aqui, mano Caraca, tem mini moto nova Ô mano Quanto você tá uma mini moto dessa? 10 mil e 500 Quer parcelar ou não? Te dou a minha de entrada aqui, ó Valeu Tá desumilde, cara, nem sabe brincar Meu Deus, 10 mil conto Beleza Deixa eu ver aqui dentro Aqui dentro deve ser insano, mano Quero dar um abertão, né? Pra mim entrar Ai, deixa eu cortar caminho ali Então vai te lascar, cara Então eu vou pra cá Não pode andar aqui Então eu vou andar aqui, ó Como ela não é teu Ó Zum Olha Aqui não pode Aqui não pode Aqui não pode Sou da terra sem leite Sou da terra sem lei Vou entrar aqui Opa Aqui não pode entrar aqui Opa Pode entrar aqui, cara Ó Tranquilo Tendo molhada Não pode bobear Aí, ó Não se mexe Fica aí Boa Não pode andar aqui, o quê? E o cara O cara sai do gelado pro quente, família Eu uso livre Entra aqui, tá gelado Sai ali, tá Quente Ai, ai, calor Olha os tênisão, que bonito Tudo bonito, cara, os tênis Tô de Havaianas, né? Fazer o quê? Havaianas com areia da praia Ó, ó, ó Não pode nada Fica de boa Ai, 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 ó Ó Ó o pinte, ó Tô de Havaianas com areia da praia 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma